Deus escutou o teu choro, aleluia e glória a Deus, e Ele vai enxugar essas lágrimas e vai te dar motivos para sorrir novamente, aleluia e glória a Deus. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, filha, filho, eu sou o Deus que vou te socorrer, vou mudar a tua história e vou enviar alegria para a tua vida, para o teu coração, aleluia e glória a Deus. Porque Deus tem visto as lutas que você tem passado, que você tem enfrentado, as dificuldades, aleluia, muitas das vezes você se sente sozinha, sozinho, desamparado, triste na solidão, aleluia e glória a Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, hoje eu chego para te alegrar, para mudar a tua história, aleluia e trazer para a tua vida uma grande vitória, ou glória a Deus, aleluia, eu não sei para quem que essa palavra, mas Deus está falando com alguém aqui, eu vou te socorrer, eu vou te mostrar a saída, eu vou te mostrar a luz no fim deste túnel, porque muitas das vezes a prova, a luta está sendo grande, travada, tu não consegue enxergar, aleluia, o milagre, tu não consegue enxergar a luz no fim do túnel, aleluia e glória a Deus, mas o Senhor manda dizer, eu vou te dar a saída, vou te arrancar desse lugar de vergonha, de dor, de humilhação, de sofrimento e vou trazer para a tua história, para a tua vida uma grande conquista. Ei, aleluia, se prepara, começa a se alegrar, começa a comemorar, já vai agradecendo, porque Deus está te mandando a providência, Deus está te arrancando desse lugar de humilhação, de vergonha, aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que no lugar da vossa vergonha, vós tereis dupla honra, aleluia, glória a Deus, Deus já preparou tudo, cenário da tua exaltação, cenário da tua honra, e Deus fará na tua vida, na tua história, coisas grandiosas, coisas lindas, maravilhosas, além daquilo que você pediu, sonhou e imaginou. Deus tem visto quanto tem chorado neste lugar, sabe, de humilhação, de afronta, de perseguição, de zombaria, aleluia, às vezes tu tem falado, Senhor, até quando eu vou passar por isso? Meu Deus, tem de misericórdia de mim, me socorre. Deus está contemplando, Deus tem visto o que você tem enfrentado, passado aí neste lugar de humilhação, mas o Senhor manda te dizer, filha, filho, essas lágrimas vão se transformar em honra na tua vida, essas lágrimas vão se transformar em honra na tua história, e os mesmos que te fizeram chorar, vai ter que, vai ser os mesmos que vai ver a tua honra, que vai ver a tua vida sendo mudada, abençoada, vai ter que aplaudir o teu sucesso, é, porque papai está falando aqui, aleluia, glória a Deus, eles vão ter que ver, e reconhecer e saber que tu tem um Deus vivo, um Deus grande que te ama, que guarda você, e que peleja tuas causas, e que te honra na presença dos teus inimigos, Deus me trouxe aqui pra dizer, aleluia, glória a Deus, os anjos do Senhor já acolheu as tuas lágrimas, ei, aleluia, essas lágrimas vão se transformar em honra na tua vida, essas lágrimas vão se transformar em honra na tua história, porque, aleluia, no lugar da vossa vergonha terás dupla honra, Deus vai virar esse cativeiro, Deus vai dar uma virada na tua história, vai dar, aleluia, uma virada na tua vida, ninguém vai entender nada, mas vai ter que saber que é Deus te honrando, aleluia, ninguém vai entender nada, mas vai ter virado assim, porque Deus me trouxe aqui pra te dizer, o dia de humilhação acabou, o dia de provação acabou, aleluia, Deus te arranca desse vale hoje, Deus alarga tuas tendas hoje, te levanta, te prospera, aleluia, glória a Deus, o abasso de cantarai, porque a palavra de Deus é fiel, verdadeira, justa, poderosa, viva, e aonde ela chega, o milagre chega, aonde a palavra de Deus alcança, algo tem que acontecer também, e se prepara, porque Deus fará algo novo, algo lindo, algo grande na tua história, tu vai ver a glória de Deus sim, Deus está, aleluia, mandando a providência pra sua vida, e tu vai ver a providência de Deus chegando na tua história, tu vai pular de alegria, porque a esperança já deu certo, já deu tempo, e Deus chega hoje pra te fazer feliz, ei filha, filho, o Senhor manda te dizer, hoje eu marquei a data da tua vitória, hoje eu marquei o dia do teu milagre, e tem coisa grande chegando pra tua vida hoje, Deus vai te restituir, Deus vai sarar as feridas da alma, Deus vai sarar essas feridas que estavam abertas, porque Deus, Ele é o único que pode tocar onde o médico não toca, Deus vai aonde ninguém pode ir, aleluia, aonde a medicina não vai, e Ele te cura, te restaura, te abençoa, te alegra o teu coração, a alegria do Senhor é a tua força, e está chegando pra ti, renovo, graça, ânimo, aleluia, e Deus está trazendo uma grande, uma imensa felicidade pra sua vida, e você vai voltar a ser feliz, e vai ver a tua vida sendo abençoada, sim, no nome de Jesus, escreva aqui embaixo, eu vou ver a minha vida sendo abençoada no nome de Jesus, amém? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, você que for novo por aqui, se inscreva no canal pra receber novos vídeos, ativa o sininho de notificações, Deus abençoe, e até o próximo vídeo.